Por uma simples briguinha Não posso admitir o amor de outra mulher A saudade me consome, pois eu sou um homem que ainda te quer Porque fugiu de mim, amor, pra me fazer sofrer Não sou ninguém sozinho, sem o seu carinho é melhor morrer Porque fugiu de mim, amor, não posso entender Não sou ninguém sozinho, sem o seu carinho é melhor morrer Por uma simples briguinha você me deixou e foi embora Partiu sem nada dizer, fazendo sofrer, pintando-lhe adorar Não posso admitir o amor de outra mulher A saudade me consome, pois eu sou um homem que ainda te quer Porque fugiu de mim, amor, pra me fazer sofrer Não sou ninguém sozinho, sem o seu carinho é melhor morrer Porque fugiu de mim, amor, não posso entender Não sou ninguém sozinho, sem o seu carinho é melhor morrer E assim, Latino, sem o seu carinho é melhor morrer